Eita, seja bem vindo a este guia dentro do Swordman Online Bem galera, já faz algum tempo que eu não posto algum guia do Swordman Online Ou não tão pouco tempo assim para a galera que está no modo hater de plantão Não coloquei este guia antes para não flodar muito no canal Mas este guia definitivamente está meio urgente Por causa que já está bem atrasado É um conteúdo de level 40 do game que está fazendo com que muitas pessoas fiquem em dúvida Sobre, oh meu Deus, o que eu faço? Nossa, eu não sei, eu gastei os pontos tudo errado nessa porra, vou ter que exaltar É mais ou menos assim que acontece logo no início A galera não consegue entender bem o sistema Mas que sistema é esse? Se você não leu o título do vídeo Você não estará sabendo Mas você saberá agora que é o sistema de Mastery As Masterys que abrem para você no level 40 Pois é galera No level 40 você vai poder abrir as suas Masterys E brincar de aumentar um pouco os seus status e tal Brincar e tal E tem Pai caixinha de fósforo Caramba, eu troquei o equipamento aqui Vamos lá Vamos embora O que são essas Masterys? Como elas vivem? Como elas sobrevivem? Do que elas comem? Simples, ela vai gastar uma coisa chamada KFP Que é o Kung Fu Point Que está aqui, está vendo? Eu tenho 18 mil Você consegue Kung Fu Points Fazendo Vermin Lair Que é um evento que aparece aqui, está vendo? Nas escolas e tal E dropa essas Kung Fu Potions Que você pode trocar de 3 em 3 Por levels mais altos E só pode usar 10 por dia Significa então Então se você coletar mais de 10 da level 1 E o dia for acabar Você pode ir transformando a level 1 em level 2 Para poder né Brincar de pegar mais pontos Eu vou dar uma andada até uma Medicine Enquanto eu explico isso Para mostrar para vocês como é que troca Que é um NPC de Medicine Aqui Vamos lá Mastery Points A galera fica um pouco em dúvida Vamos lá Mastery Points É essa parada giratória de sucesso aqui Que parece uma cola de estelação Que muita gente faz Nossa que lindo Que build feito de porra nenhuma Eu me fodi Basicamente isso logo de início Aqui em Mastery E no Mastery Você vai perceber que tem O Mastery Level Os seus atributos O Kung Fu Points Que você tem E os seus Mastery Points E o Reset É claro que usa o Blank Scripture Que é o item Cache Que você vai usar Para poder dar uma resetada Nas suas Mastery Lembrando que Quem comprou o Starter Pack Do Game No Level 60 Você vai ganhar Um Black Scripture De graça Lá para você brincar Chegamos aqui no NPC de Medicine Vamos lá Vamos lá Tem um modo lógico Que você troca os itens Que são Bound E os que não são Bound Livre Qualquer Os dois é a mesma coisa Só muda que Ou é o item do cadeado Ou o sem cadeado Ah como é que eu transformo O de cadeado com o cadeado E etc Joga o sem cadeado Em cima do cadeado Que o sem cadeado Se é que você entendeu isso Então vamos lá Nossa É Eu tive uma brilhante ideia Eu percebi aqui Que eu posso pegar essa Pílula Level 5 Que dá 28.500 de Kung Fu Points Instantaneamente Então eu vou pegar Vou juntar um monte De Pílula Level 1 Durante os dias E vou trocar tudo E vou fazer um monte Level 5 E vai ficar fortão Não meu cara Não é bem assim que funciona Você só pode utilizar 10 Pílulas de Kung Fu Points Por dia Independente do level da pílula Então se liga na Amarosidade A Level 1 Realmente não vale a pena Só vale a pena usar A Level 2 em diante Então vamos lá Quando você juntar 3 Level 1 Dá mais ou menos 1500 de Kung Fu Points Você vai consumir 3 Pílulas suas Diária Uma Level 2 Dá 1400 Tá vendo? Ou seja 3 Level 1 Para uma Level 2 É só 100 pontinhos Não vale tão a pena Mas se você estiver Querendo completar As duas últimas do dia Dá para usar a Level 1 De boa Vamos lá 3 Level 2 Dá mais ou menos Dá exatamente 4200 E uma Level 3 É 4000 Entendeu? Aí ó 3 Level 4 Vai dar aqui ó Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo que a Level 4 Ela é um pouco menor Que 3 do Level 3 E assim por diante Então É isso garotão Você vai fazer Você vai usar 10 Pílulas por dia Do maior Level possível Para completar as 10 Você sempre vai estar em lucro Se você usar as 10 Ou seja Se você tem um monte de Pílulas Level 1 Deu para fazer Você veio lá Seus cálculos E pá E dá mais ou menos 11 horas né? É 23 horas e 58 Aqui do tempo do jogo Vai resetar dentro de 2 minutos O servidor Você tem um monte de Pílulas Level 1 Aí você faz o cálculo lá Porra Dá para fazer Dá para fazer Uma Pílulas Level 4 8 Pílulas Level 3 Né? E sobra uma Level 1 aqui E use as 10 Use as suas 10 por dia Mesmo que seja um bando de Level 2 Com 4 Level 1 Mas use as suas 10 Pílulas por dia Senão você vai sair perdendo legal Porque você só pode usar 10 por dia Entendeu? Então se liga na dica aí do Kung Fu Points E vamos aos Masters E voltamos aqui Para as constelações Que acabaram com a vida de muitas pessoas no jogo Porque elas inventaram de fazer merda com seus pontinhos Se bem que fazer merda com um pontinho de MMORPG Na build É padrão né? Praticamente todo mundo passa por isso uma vez na vida Quem sabe? Então vamos lá Nós vamos perceber aqui que eu já falei Que tem o Master Level Kung Fu Points Os Master Points Reset Points E o seu personagem aqui sentado bonitinho né? Essa coisa linda Que é aqui Vamos lá Primeiro para você roubar seu Master Level Você vai precisar de um mínimo De Kung Fu Points No caso aqui para o 39 Para o 40 É 52.448 de Kung Fu Points Você querido para fazer o upgrade E eu vou receber 12 Master Points Por esse upgrade Certo? Eu ainda não tenho o suficiente para dar o Master Então eu não vou receber esses Master Points Mas quando você fizer isso Você vai receber os pontos aqui E você vai poder distribuir aqui Nesses quatro atributos básicos Então você vai chegar e fazer Não Inácio Eu sou um Harmony Eu sou um Sun and Moon Eu quero ser danudo Eu quero bater Sabe? Uma pessoa quando bate A outra olha assim para a sua cara Para brincar mais com você Não? Você é muito grosso Quero mais brincar com você Não? Não é por aí que funciona Cara Você não vai gastar Tudo em Strange É perda de ponto Pense nesses quatro atributos Como quatro atributos de pré-requisito Você não mexe neles A não ser que você tenha outra coisa Para escolher no meio do caminho E que coisa seria essa? Inácio eu não estou entendendo Eu desisto Eu deixo você explicar tudo Estou de mente aberta Vá! Vamos lá! É os nodes galera Os nodes Os nodes General nodes Cool nodes É isso aqui Que vai fazer você ficar fodão Entendeu? É isso aqui Aí Inácio então beleza Esses são os nodes Então eu vou fazer o seguinte Eu vi que tem o Strange De um, dois, três e quatro Então eu vou seguir esses quatro nodes aí Porque eles parecem estar em sequência E parecem muito foda Porque são totalmente baseados em Strange E eu quero ser aquele sonho Mundo boladão Que vai matar você com dois decks Ou o Harmony Que só vai dar um combi Vai matar? Não! Não se apressa Não se apressa Deixa eu te falar primeiro Primeiro lugar Cada node é separado É separado Certo? Tem como nome Strange De um, dois, três e quatro Mas eles não são uma sequência Eles se upam individualmente E tem bônus individuais Claro que eles repetem Os bônus Seguindo uma sequência De requerimento Beleza Mas eles não funcionam exatamente assim E meu amigo Eu vou lhe falar uma coisa Se você quer ser fodão Básico Não é muito Que você tem que seguir Eu aconselho você seguir O School Node Que são seus Nodes De escola Ai, não acho Por que? Eu vou mostrar um exemplo Para o Sun and Moon O Might 1 O Node Might 1 Ele tem como pré-requerimento Strange Ele vai mostrar aqui para você Strange Porque o meu já está no máximo Deixa eu botar o 4 aqui então O 4 ele é Ele tem que para se iniciar O level Eu sair do 0 para o 1 Eu tenho que ter 120 pontos de Strange E 200 pontos de Constituição E o meu bônus Que eu vou receber Ao chegar ao level 1 É todos os atributos Mais 3 Ou seja Quando eu for upando esse node Do 0 ao 9 Esse meu bônus de level vai aumentar Ou seja Eu vou ganhar mais atributo Mais atributo Mais atributo E consequentemente Também Mais atributo base Por causa que O requerimento vai aumentar Ou seja Eu vou estar aumentando dos dois lados E ganhando um bônus Nesse meio de caminho Vou mostrar para vocês aqui O Node 2 Que o meu está no level 3 barra 9 Ele precisa no mínimo De 60 de Strange E 120 de Constituição E o meu bônus É Strange mais 45 E o próximo É Strange mais 60 E você faz Nossa e nós Porra Mais Strange mais 45 E o próximo Mais Strange Esse negócio é OP demais Cara Pelo amor de Deus É O de escola é melhor Eu avisei Todos vão ter a mesma coisa Ai nós tipo assim Eu quero ser um som imun Danudo Eu não quero gastar em Constituição Cara Eu quero full Strange Como é que eu faço Impossível Eles fizeram que o jogo Ficasse com um sistema Em que você Necessita Hibridizar o seu Mastery Entre pelo menos Uns 3 ou 4 atributos No mínimo Em um mínimo Uma mínima pontuação Para você Pelo menos Ficar um Entre aspas Mais balanceado Então Como é que é essa parada O Mighty 2 Eu já vou conseguir explicar tudo Se liga só Para começar Eu preciso de Strange 60 E Constituição 120 Porém Que para continuar Para continuar o Pando Ou seja Para sair do 0 Para o level 1 De Mighty 2 Eu preciso ter exatamente Força 60 E Constituição 120 Porém Porém Depois do End Que tem ali ó End A N D Tem assim Talento Strange Talento Constituição Total 270 pontos O que significa isso? Ai não A gente precisa ter 270 E cada um Não A soma Desses dois atributos Que estão aí Tem que dar 270 É Ou seja Eu boto Constituição 120 E completo os 270 pontos Tudo em Strange Entendeu agora? Quando a soma do meu Strange Com a soma da minha Constituição Bater 270 pontos Então Eu vou poder Upar o Node Para o level 4 Entendeu? Ai ele vai aparecer Um novo requerimento Que muito provavelmente Vai ser total 280 E eu vou poder Upar de novo Ou seja Eu vou ficar colocando De 10 em 10 pontos Strange E vou estar completando Já o requerimento Mesma coisa funciona Aqui No Mighty 3 Para sair do 0 Para 1 Eu preciso Constituição 90 Atenas 60 Entendeu? Depois disso Eu vou precisar De um conjunto Aleatório Na cota de pontos Que eu quiser colocar Entre Constituição Tenacity E Reflect Ou seja Eu posso colocar Full Tenacity Para poder ter Defesa E healing Já que eu sou imune Entendeu? E claro O bônus é Critical Chance Ah e nós então Só vale a pena Do que é General Pals Nodes Escolar Não cara Também tem esses General Nodes Que são os Resolves Que mistura Strange e Willpower Tá vendo aqui? Você precisa Por exemplo Resolve 1 Você vai ganhar Exo Ataque E Critical Chance Você precisa De no mínimo 15 pontos Strange 15 pontos E Willpower E depois A soma dos dois Tem que dar 60 E vai aumentando 70 80 E você vai ganhando Esse Exo Ataque Critical Chance O Resolve 2 aqui ó Tá vendo? Só que o Resolve São apenas 6 Levels Aqui ó Tá vendo? 6 Levels 6 Levels E tem várias Buildzinhas menores Que você pode ficar seguindo Já claro Usando de base Atributos Que você já tem Por exemplo Se eu já Lá atrás Por exemplo Aqui Strange e Constituição Eu já posso usar o Resolve 2 Se eu quiser Que dá um pouco de Health E um pouco de Exo Ataque Porque eu tenho o mínimo Só que claro Toda vez que você upa um node Você gasta com full points Tem um Upgrade cost Entendeu? Fazendo assim Dos Basic Nodes Nodes totalmente inúteis Porque é Strange mais 3 Tá vendo? Aqui Enquanto os lá de baixo São bem mais atributos Entendeu? Health E os de escola São os de escola Você vai upar pelo menos uns 2 Eu aconselho 3 Com certeza vai ter muita gente que vai upar os 4 Entendeu? Então tá aí Entendeu? A explicação dos Nodes Lembrando que Master Level É Node E esses pontos aqui São mais base Para você pegar os bônus Que realmente é o que vale a pena Dentro Do situação de Master Espero que vocês tenham gostado Ai Node Espera aí Calma É... Vamos lá Beleza Então eu tenho os atributos Mas o que cada atributo dá Eu vou dar uma explicação rápida Constituição Ela aumenta seu HP e seu Team STR Exo Attack Critical Attack Critical Attack também é Critical Chance Will Endo Attack E Critical Attack Aí nós Espera aí Calma Exo e Endo Qual a diferença? É uma diferença de balanceamento Entre aspas Exo é físico E Endo é mágico Mas não segue muito bem Essa linha de mágico e físico É uma diferenciação Entre dois tipos de dano Literalmente Seria dano externo E dano interno Se a gente fosse pegar Para uma filosofia mais oriental Mas bem Ai Node Como é que eu sei qual é o meu dano? Aqui em cima Tem aqui Vai ter Endo ou Exo Vai ser Suas skills dão um bônus Da Exo também Aí também tem seus Seus elementos primários e secundários Aqui Tá vendo? Vamos lá Tenacidade Vai aumentar sua Exo Defense Exo Ah Exo Defense Endo Defense E seu Healing Seu Reflex Vai aumentar seu Dodge E Mitigation Ai não Espera aí Eu estava entendendo tudo até agora Exo Defense Healing Beleza Mas Dodge E Mitigation Tipo Dodge Seria aquela coisa do cara Tá batendo em mim E daquele É Dodge Dodge Que tipo classe assassina Tem muito MMO Target Mas o Sua Não era tipo action E tal O Dodge aqui é diferente Dodge Aqui aumenta a evasion A evasion A evasion aumenta o seu atributo de você não tomar um crítico Isso mesmo Se o seu Que tá aqui Esses status aqui Tá vendo? Se seu evasion Certo Tiver alto A chance de um inimigo dar um ataque crítico em você é menor Mitigation É a sua probabilidade de você conseguir se defender de um ataque Você vai diminuir consideravelmente o dano do seu inimigo de forma passiva É uma chance que você tem de tantos e tantos segundos de receber menos dano Tipo A skill do cara vai tirar 20k de HP seu Mas caiu no tempo da sua Mitigation e deu certo Porque sua Mitigation é alta e o atributo dele também não é tão alto assim Entendeu? Ou seja, menos 50% Se não me engano é 50% é alta porcentagem Como Mitigation funciona Critical é a sua chance de dançar o critical ataque no inimigo É as ataques Isso aqui eu não preciso explicar Critical Damage Também é o dano do seu crítico A sua Defense Pra aumentar a redução de dano que vai vir das suas defesas Ou seja, Defense Damage É literalmente baseada na sua Mitigation Vai ser o quanto a sua Mitigation vai tirar No caso aqui tá 50% Pra Defense Damage Quando o Mitigation dá certo E Critical Damage Dá 150% do seu dano Acredito que seja 150% do dano Heal Seu nível de heal E Swiftness Rigid Swiftness Rate E Rigid Rate Que porra é isso? Vem desse aqui ó Fate Sweet Keating É um itemzinho que você vai juntar 5 deles É 5 partes Vai usar e você vai ganhar esse item temporário de 30 dias E ele vai te dar Swiftness e Rigid O que porra é isso? Swiftness Siftness Siftness Ah, lance Foda-se Aumenta a duração Diminui a duração dos efeitos de controle em seu personagem Stone Caddy E etc E Rigid Aumenta a duração dos seus níveis de controle nos seus inimigos Entendeu? Então ter um bichinho desse aqui é muito importante Claro que se as duas pessoas cada um tiver um Eles mesmo que se anulam né? Mas ter um contra alguém que não tem É uma vantagem bem interessante para encaixar combos e etc Então, eu espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo guia de mastery e um pouco de atributos também É... bem, espero que vocês tenham gostado esse... esse guia tava meio atrasado de mastery aí Mas chegou para aqueles que estão level 40 agora Ou aqueles que já tinham pegado o level 40 e estão agora chorando para tentar comprar um item de resetar ou inventar De resetar o master Lembrando que Não pode ser muito tarde para você Você provavelmente poderá consertar os seus masters no futuro Porque, ai, nós, eu sou um Zephi, eu coloquei tudo com U-Power, velho Coloquei tudo com 210 pontos de U-Power aqui Ai você vai lá no seu node e você vai perceber que vai ter um node Que ele tem U-Power e Tenacity Só que ele tem um total que independe da... Do atributo Ou seja, completa o segundo atributo Tenacity lá em 90 e U-Power já tá upado, tá ligado? Ele já vai dar o mínimo Entendeu? Então muito provavelmente dá para consertar ainda Faça ai seus cálculos e etc E você vai perceber que com certeza vai dar para corrigir ainda a merda Quase que em 90% dos casos dá para corrigir sim Então... Espero que vocês tenham curtido Certo? É... E bem... Não esqueça de acessar o portal CSI para abonestas e informações que eu não posto aqui no canal E nosso Facebook E outras coisitas mais que estão ai na descrição do vídeo Muito obrigado Um grande abraço a todos Eu vou nessa Falou Fui! Mas tem uma dancinha aqui do cavalo Ó... Cavalo bate cabeça Cavalo bate cabeça Cavalo bate cabeça É do Heavy Metal aí Da 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 da... Da 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 da... Da new Obrigado.